E aí gente, tudo bem? Aqui o André e bem-vindos a mais um vídeo galera Bem-vindos a Ravenfield novamente E hoje eu estou com alguns mods bem legais, parecem ser bem legais, eu não testei eles ainda A gente vai estar testando eles agora, que são mods baseados na Primeira Guerra Então a gente tem aqui o Projeto Primeira Guerra, que tem vários carros e armas de Primeira Guerra Temos o mapa da Primeira Guerra, Battlefield 1, que parece que tem um monte de explosão, coisas diferentes Temos o Poder Soviético, que não faz muito sentido ser na Primeira Guerra, mas não tem problema galera Poder Soviético está aí de bônus, temos outro que parece que bota um machado, uma pistola E a Cidade do Deserto, que parece ser também um mapa bem legal pra gente testar Então galera, vamos começar aqui, já vamos pegar, vamos começar no mapa do Battlefield, vai Vamos já começar totalmente Battlefield, ó, Projetos Primeira Guerra Tudo bonito, 50, pode 80, 80 bots, 80 bots está bonito E play, play! Espero que não demore muito pra carregar o mapa, porque o mapa parece ser grande E pela foto tem explosões, zeppelins explodindo, canhões sendo atirados Então vamos ver o que vai ter aí galera É pra ter mod, esses mods são mais sérios, eu não sei como é que é o mod do Poder Soviético Mas a gente vai descobrir agora, mas parece ser tudo muito bem feito Então beleza, ó, tem um balão ali, tô vendo o balão Vamos pegar a arma aqui, ó, Primeira Guerra Pô, tem Lienfield automático, blá 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 Mano, eu quero, eu quero uma Lienfield, né, certinho aqui Me vê uma pistolinha, me vê uma granada E me vê um bastão, mano Tô preparado, vai, deploy Uou, 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 já começou muito Ó, ó, pessoalzinho da Primeira Guerra Tem um cara com uma arma gigante ali Caraca, o tamanho dessa arma, mano Não tá muito certo isso aí não Acho que é muito grande aquilo Nossa galera, já começou no meio da guerra Muito louco aqui, ó Ó os tanques ali Caraca, eu não tava esperando Que ia ser tão louco Caraca, galera, caraca Ó o balão, ó o balão Ó inimigos no tanque ali, galera É, por que que tem que atirar no tanque? Eu não sei Eu vi algo vermelho ali Achei que era um boneco em cima Mas eu acho que era uma bandeira Eles estão chegando, galera Vamos nos proteger dos alemães Nossa, ó o tanque ali Ó, ó, olha ali, caiu ali Morreu Os alemães estão chegando, galera Ou serão os franceses? Não, são os alemães Eles estão com o chapéuzinho que tem o espinho Olha, ó, ó, ó aqui, ó Só na linha Amped aqui, galera Ah, mira, tá difícil Tá caindo bomba aqui Uou Peraí, eu acho Ai meu Deus, acho que eu cometi um erro Porque acabou de passar um míssel ali Não era pra ter mísseis na primeira guerra Pelo menos não desse jeito É que olha a arma que eles estão usando, galera Ó, ó, esse cara não tá com uma arma da primeira guerra Eu esqueci de desativar as armas normais, galera Então a gente tá com um pequeno problema Né, tem alguns soldados um pouco mais bem equipados que os outros Com armas modernas Tipo esse cara aqui com uma metralhadora Ai meu Deus A pistola funcionou bem Cara, que batalha, que batalha E os veículos Uou, o balão tá caindo Uou Uou, o balão, mano Meu Deus, pega uma metralhadora Esse aqui, ó Esse negócio gigante aqui Cara, o balão tá caindo Caraca Olha isso, galera Que demais, mano Que demais Bem, eu tô com a mega metralhadora Vamos tentar dar um Vamos ficar atrás daquele carro ali E soltar chumbo neles, galera Olha, ó Você nem mira a arma Você só Só tira Ficou quente, ficou quente, ficou quente Tem carros vindo ali, galera Isso é a mira da arma, galera Me vê a granadinha Vai, granadinha Vai de bastão Vai de bastão Vai de bastão Vai de bastão Ah Ok, vamos Vamos voltar primeiro, galera Porque os personagens Estão usando metralhadoras Isso não é legal Não era pra ser assim Eu esqueci das Das armas E já mudamos o mapa Já vamos testar esse mapa aqui Mas dessa vez Só com armas da primeira guerra Aqui está Mais aqui pra baixo W, W Aqui Ah, e a Soviet Power Comunismo Será que eu deixo eles usarem essa arma? Tá bom Vai, vai Vai ter essa arma Eu espero que ela não seja Uma coisa assim Absurda Mas eu acho que não é Eu acho que é Deve ser uma mozinha na gama Uma coisa assim Bem bonita Bem bonita Mas Às vezes também é Que nem aquelas armas Que estão com uma bomba nuclear No meio do jogo E explode tudo Mas pelo menos eles não vão estar com lança-mísseis E metralhadoras Enquanto a gente está com armas da primeira guerra Dessa vez vai ser Vai ser balanceado o negócio E a gente vai estar indo ali Nesse mapa Que parece ser gigante Pela foto Que é pra ser tipo uma cidade árabe Meio que no meio do deserto Com um monte de prédios Agora eu não sei Eu não sei se ela vai Bem, não parece Não é coisa moderna Eu espero que tenha veículos Porque veículos são legais, galera Mas pelo tempo Que está demorando pra carregar O mapa é grande mesmo O mapa é grande Ai meu Deus do céu, galera Ai meu Deus do céu Mano, está travado Eu espero que não fique aquele lag Tem mapa que larga muito Nesse jogo É meio mal otimizado Dependendo do tamanho Nem dá pra jogar Nossa, o mapa é muito grande, mano É muito grande Meu Deus Tá, me vê uma infield Me vê a arma Me vê a arma da Rússia Aqui, ó Soviet Power Olha isso, mano Vamos lá Cara, o tamanho desse mapa, mano Uou Por que o pessoal não está com as Ah, é por causa do É o mapa que Que muda os personagens, né Aqui é sossegado Tá, eu estou com essa arma vermelha aqui Vamos dar um teste Vamos fazer um teste ali, ó Uou Tá tocando o ino da União Soviética, mano Meu Deus De novo Mas eles são vermelhos Sempre que eu dou um tiro Começo o ino da União Soviética Ah, meu Deus Morri Só que eu não entendi se esse tiro é forte ou não Vamos nascer em outro lugar Porque eu atirei no tanque E o tanque sumiu Aqui, ó As coisas somem Mano, as coisas somem Isso é uma pessoa Nosso lag, mano Eu errei Eu errei Calma aí, de novo, de novo De novo Pra onde esse cara foi, mano Pra onde o cara foi, mano Bem, enfim Vamos deixar essa arma de lado Um pouco Vamos pegar nosso quadriciclo Pô, os veículos não estão na Primeira Guerra Ele não deixou os veículos da Primeira Guerra A gente basicamente tá no Não, não Mentira Tem um veículo da Primeira Guerra Será que dá pra entrar nesse Isso aqui? Sim Legal Eu ainda tô ouvindo o ino da União Soviética Não Eu acho que alguém Alguém atirou Nossa Eu falhei miseravelmente com o helicóptero, galera Ali, ó Não, são amigos Eu vou seguir o ino Eu vou seguir o ino Tá vindo daqui, galera Tá vindo daqui, galera Eu ouço Em algum lugar tem um inimigo E ele usou a arma Vamos seguir o comunismo aqui E encontraremos quem atirou Quem que tá com a arma vermelha aí? É você? Olha Até arma aqui Legal A arma Do chão Ela também é da Primeira Guerra Estranho Ah, é quadriciclo É que o quadriciclo Ele não muda, né? Cara, eu tô ouvindo bastante ino da União Soviética agora, galera Acho que tem Tem alguém Tem alguém dando muitos tiros Meu Deus Tá vindo em todas as partes Mano, eu já sei Mano, eu já sei Vocês sabem o que eu tô pensando em fazer, né? Vocês sabem, vocês sabem Telepatia, telepatia Vocês sabem o que eu vou fazer agora Vocês têm certeza Eu sei que vocês sabem, galera Só arma da União Soviética Pronto É isso mesmo E vai ser no lugar Qual que é o mapa menorzinho que tem, mano? É esse aqui, cara Bota 100 bots 100 bots Eu quero ver O comunismo estralando aí, mano Porque cada vez que alguém der um tiro Vai fazer o barulho Meu Deus Mas eu não vou tá Tá, eu vou tá com a arma Claro que eu vou, né? Se preparem, galera Talvez bugue Deixa eu dividir isso aqui Aê E aí, galera Olha o drift aqui, ó Nossa, já começou Gente, não fiquem na frente, mano Pô, é assim é difícil, né? Cara, nem começou a batalha Ainda a gente já tá ouvindo Hinos da União Soviética Meu Deus Meu Deus Os barulhos Oi, se eu levar um tiro Eu vou sumir, não vou? Lembra que o negócio sumia? Ixi Vou ficar na metalhadora agora, galera É inimigo ali Nossa, tá ficando muito alto Tá ficando muito alto Ah Nossa Uou Uou Caraca Eu vou muito longe, mano Cara, eu virei o Homem Espaguete, mano Nossa, cara É isso que acontece Quando alguém leva um tiro Dá aquela arma, mano Você sai voando pro infinito E vira um Homem Espaguete, cara Caraca, mano Tá tremendo Tá tremendo Tá tremendo Pra onde eu tô caindo Pra onde eu tô indo O que vai acontecer comigo? Posso Eu posso morrer? Deixa eu renascer, por favor Jogo Por favor, né? Please Please Galera Eu não sei o que fazer agora Eu Eu fui pro limbo Aqui Consegui, consegui Respawn Consegui matar Yes Eu vou renascer, galera Tudo é possível Nossa Meu Deus Meu Deus Vocês estão ouvindo isso? É o caos soviético E olha que a gente ia ver coisas da Primeira Guerra Bem de boas Mas não Aonde a gente tá? O que a gente tá fazendo? Isso Meu Deus O barulho Cara É tipo É contínuo Mano Se eu levar um tiro desse Acontece comigo, mano Eu errei, mano Fui Eu quase levei um tiro Eu quase levei um do tiro Esse carro não me atropelará Uuuu Meu Deus Mano Aquele cara ficou muito louco Cara, olha ali Olha O espírito do cara voando Bugando tudo Cara Eu nunca vi um caso De espaguetificação Tão hard Nesse jogo, mano Mano Vai crachar esse jogo Voa, menino Ai Acertou o helicóptero Uuuu O helicóptero Cara, o helicóptero foi tipo Equipe Rocket, mano Ali, olha Olha O cara sobreviveu Ele sobreviveu Não, não Alguém não sobreviveu Eu vi o espaguetificação acontecendo Meu Deus Olha lá Lá vai ele Cara Que bizarro, mano Tá, galera Vamos botar Vamos botar pro menu Vamos Vamos de novo Ó Agora, galera Vamos fazer assim, ó Primeira guerra Isso Só armas da primeira guerra Agora Que os bots vão poder usar E vai ser naquele mapa maneiro Da primeira guerra Pronto Vamos jogar normal Sem bots Quer dizer Sem de Número 100 Meu Deus do céu Daí eu Eu vou estar usando essa arma Eu vou estar acertando os veículos E destruindo eles Tentando causar Essa espaguetificação Mas, mano Vocês viram Cara Eu nunca vi o jogo Bugar tanto, cara Tipo O boneco esticar tanto, cara Aquele boneco esticou Fez vultos Pelo mapa inteiro Que absurdo, galera Aí, ó Olha só Olha como não tem lag, mano Olha que coisa maravilhosa, mano Acho que é porque não nasceu os bots ainda, né Aí, ó Agora sim Olha quanta gente Preparada pro combate Vamos lá, galera Cadê os veículos? Pô, eu quero o tanque Eu quero ir no tanque Será que eu tenho prioridade? Consigo, tipo Roubar o tanque Assim? Deixa eu entrar no tanque aí, mano Nossa, eu tô realmente entrando no tanque Calma aí Não era desse jeito Meu Deus Eu tava ali Eu quase derrubo Capotei o tanque, mano Ah, eu vou capotar esse negócio Vou mostrar pra vocês A minha força Uou O tanque eu tô dentro da casa O tanque eu tô dentro da casa Com o meu poder Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus O que eu fiz? Oh, não Ah Cometi um grave erro Meu Deus As pessoas enforcadas no chão Meu Deus, galera Eu me arrependo do que eu fiz Eles sofreram muito Peraí, isso aqui Era um tanque inimigo Poxa vida Vou mostrar pra esse tanque O que que acontece Quando você Drifta do jeito que ele tá driftando ali Ó, galera Ó, 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 ó Ó Saiu rodando De novo, de novo Voa Caraca Eu tenho que ir muito longe Cadê? Cadê o carro voando? Esse carro saiu voando, eu vi Uh Eu amo esse jogo, mano Olha lá Olha ele descendo ali Nossa, quanto tiro indo pra lá, mano Tem muita gente tentando tirar naquele tanque Cara, o tanque tá até agora voando, mano Au Sumiu, mano Yuri Gagarin tava ali Mais, mais Eu preciso empurrar mais Pei Uou Vocês viram a explosão, mano Vamos lá, galera Tô com meu anti-tanque aqui Ah, meu Deus Não deu certo A batalha tá doida, galera Tá louca essa batalha Tá quase acabando já, mano A gente vai ganhar Tudo graças ao meu poder De destruição De tanques Olha, sumiu 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 Nossa, eu esqueci que aquilo era tudo inimigo Tá buzinando Tá buzinando pra quem? Putz, eles tomaram a nossa A nossa parada ali, galera Ué, que que é isso, mano? Ah, esse era o nosso tanque, né? Tá, eu destruí o nosso tanque Perdão Não sei por que tá escrito isso aqui Ali em cima Ó, tem um carro ali, ó Tem um carro ali, ó Cara, ele voa muito Se todos os tiros pegam Ele vai, ele some só De tão rápido que é Se pega só alguns tiros Você consegue ver o carro indo voando Assim Não acertei É bom contra veículo Contra player É melhor usar minha metralhadora, até Porque a arma tem uma cadência de tiro muito baixa Ai, meu Deus Não, eu vou levantar Aí eu vou atirar Tá, não vou mais levantar Porque isso é uma bomba Tá bom Nossa, galera Que batalha Olha Olha isso Dessa vez eu quero dirigir o tanque Me vê o tanque aí Vocês não vão deixar? Eu vou empurrar o tanque de novo Nossa, mano Eu caí embaixo do tanque Numa cratera O que vai acontecer? Mano, eu vou dar um tiro Assim Não acertou o tanque Voa, tanque Não acerta, mano Tô preso embaixo do tanque Porque eu não consigo Ai, meu Deus do céu Eu consegui me prender embaixo do tanque, galera Eu não consigo atirar nele O tiro não pega Mas o que eu faço agora? Eu tô preso mesmo Consegui entrar no tanque Opa, foram meus amigos Deixa eu, deixa eu, deixa eu plantar aí, mano Ou pelo menos ficar aqui no tiro mesmo Ae, tô pelo Tô dirigindo, galera Tô dirigindo, tô dirigindo Vamos lá Ah, não Eu queria ter uma coisa Show Agora a gente tem que terminar Meu Deus Ah, ah, ah Temo, irmão A tecnologia Nossa, que absurdo, mano Tão belíssimo Peraí Eu vi um tanque inimigo É isso mesmo? Ali Ali Ai, não consegui Tava Tava sem tiro Tinha que recarregar, mano Não, aquele tanque vai ser Destruído Agora mesmo, galera É isso aqui? Não, não tem ninguém de tanque Nossa, aquele carro ali Ui, ali deu Não, ele passou reto Ali, ó Nossa Aquele era o meu tanque, na verdade Sumiu Sumiu Isso aqui também Nossa, sumiu esse tanque Ah, agora sim Au, au, au Gente Para de atirar assim, mano Ó, o cara foi pego Ele sumiu Eu quero mais veículos pra destruir Ali Não Alguém me deu um tiro E a minha mira foi errada Vai, 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 vai Consegui Ha Mais um tiro pra finalizar Naquele carro que Ai, meu Deus Ele desviou Eu também desviou Eu também desviei Eu também desviei Shipei Tem outro ali Ah, árvore Maldita as árvores Aí, ó Diga tchau Seus tanques Desviou Último tiro Galera Último tiro Aquele é Ah Tá bom Não vai ter o último tiro Não vai ter o último tiro Galera Esse foi Ravenfield Com mods da primeira guerra E O poder soviético Linda arma Muito poderosa Cuidado com espaguetificações Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E Falou Amém